A Amazônia me passa toda a ancestralidade e a origem do nosso país. E ainda o que temos de originário e de tradicional, nossa floresta, nosso povo originário, e uma questão que deve ser tratada com muito carinho, com muita dedicação e afeto, porque estamos tratando da nossa origem. E somos povos que temos peculiaridades e particularmente a Amazônia tem as suas especificidades e as suas peculiaridades que têm que ser respeitadas e delas depende o resto do país.